Esse vídeo é da volta da Presidente. Presidente tá ali na jogada rapaz. Presidente tá lá esperta. Olha a Presidente. Olha a Presidente lá. Presidente e rapaz. Presidente bloqueando. Presidente torceu o dedão. Presidente torceu o dedão. Inatividade. Isso é inatividade. É inatividade isso aí. Tá ficando veinha. Olha a Presidente. Presidente tá bem rapaz. Vai sacar a Presidente. No seu retorno. Boa. Presidente na bola. Presidente de novo. Ela danada lá. Caraca lá. Vai sacar a Fera. Perfeita hein. Ela já tava preparada aqui pro rebote rapaz. Vai sacar a Andreia. Não erra um rapaz. Acerta todas. O Renato não tá aí. E aí. E aí. E aí. ... E aí. E aí. Obrigado.